Pois é pessoal, já é fim do arco, bike ali, cheguei agora aqui nas tapioqueiras e o tempo nublado, muito nublado e resolvi parar, andei hoje uns 60 quilômetros, ainda tem mais uns 10 quilômetros pra frente aí, 12, um gato, a tapioca, e dando um tempo aqui pra tomar um suco de laranja aqui pra repousar energia pra voltar esses 12 quilômetros aí. Eu ia passar direto, mas resolvi parar porque o tempo tá muito nublado, aí corre isso de chover e molhar celular e uns equipamentos que eu tô aqui do lado aqui levando, né? Aí resolvi dar uma parada aqui numa amiga aqui, tapiocaria, Silvia Helena, o Reginaldo, a mesma coisa, Silvia Helena na 040 aqui do ladinha, 040 do lado, tapiocaria, Silvia Helena, a melhor tapioca que tem, e outra coisa, ela tá na revista veja como a melhor tapiocaria do Brasil, diga-se de passagem, é isso aí, valeu, vim da Fortaleza, Silvia Helena, tapiocaria não sento nas tapioqueiras, valeu, tchau